E aí, agora sim, jovens, boa tarde aos vivos em definitivo, nossa galerinha do curso técnico em finanças. E aí, pessoal, tudo bom? Como é que estamos? Nossa terça-feira padrão, você já está atualizado com o nosso horário. Hoje, nossa disciplina de fundamentos de matemática financeira. A gente vai das 16h até as 17h30, né? São duas aulinhas, tá certo? E como é que vocês estão? Cadê os nossos polos aqui online com a gente? Francinópolis, tem duas salinhas. Queimada Nova, tem outra sala, né? Beleza? Temos dois polos, sendo Francinópolis, duas salinhas ali online com a gente. Cadê a Kathleen? Lá de Queimada Nova. Já tem uns comentários dela ali na aula anterior, né? Cadê os meus alunos aí, ó? Agora sim, boa tarde, Sandra Mota. Show! Beleza. Galerinha, olha só, vamos começar nossa aula. Na aula passada, a gente começou a falar sobre juros, não foi? Na aula passada, a gente começou a falar sobre juros, tá legal? Ó, o material vai começar a aparecer pra você aí agora, tá? Desconto simples, ainda vinculado à ideia de juros simples, tá? 25 de 10 de 2022, nossa última aula do mês de outubro, tá? Nossa última aula do mês de outubro, beleza? Nossa próxima aula, terça-feira da semana que vem, já será o quê? Primeiro de novembro, né? Véspera de feriado, não é isso? Nosso objeto do conhecimento, desconto simples, tá? Compreender a ideia de juros como remuneração de um capital. Da teoria prática, vamos, resolução de questões, gente, durante a aula e para casa, né? Beleza? Show de bola, todos os apostos aí, pra que a gente possa iniciar, né? Queimada nova, Francinópolis. Olha só, pessoal, no regime de juros simples, ele incide apenas sobre o capital investido. Esse conteúdo, ele tá vinculado ao conteúdo de matemática financeira do ensino médio, tá? Você deve ter visto, se não, vai estudar ainda a parte de matemática financeira no ensino médio, tá? Ele incide sobre o capital investido. Imagina aí, jovens, que você tem um restaurante. Melhor exemplo, um exemplo que eu gosto bastante de utilizar, a ideia do restaurante, né? A ideia do restaurante, jovens. Olha só, galerinha, como é que funciona a ideia do restaurante. Pessoal, você foi contratado para, atenção, né? Você foi contratado para analisar, né? Os custos de um restaurante, tá? Analisar os custos de um restaurante. Ver quanto tem que gastar para obter a matéria-prima, o que seria a matéria-prima do restaurante? Os alimentos, jovens, arroz, feijão, carne, né? E ao fazer isso, jovens, você tá fazendo uma aplicação. Sim, você está fazendo uma aplicação. Sabia disso? Que você está realizando uma aplicação? Não? Como assim, professor? Olha só. Meu povo, como é que antigamente a gente identificava os restaurantes? Antigamente... Me bota em tela cheia aí, produção. Ou então, na tela do canto ali, não tem problema. Como é que antigamente a gente identificava os restaurantes? O comercial na televisão, né? O comercial na televisão e tal. Ou então, você tinha algum conhecido que passou pelo restaurante, identificou, sentou, não é isso? Fez algum pedido, né? Comeu alguma carne, tomou alguma bebida, gostou e depois você ficou sabendo através dessa pessoa. hoje, hoje, galerinha, hoje, hoje, eu quero a sua participação comigo. Como é que você fica sabendo sobre um restaurante novo? Me diz aí. Hoje, hoje, como é que você fica sabendo sobre um restaurante novo? Cadê a galera de Francinópolis? Queimada nova. Diz pra mim. Pessoal, hoje você tem uma ferramenta extremamente importante. É... Há alguns dias atrás, eu tava comentando com minha namorada, pô, vamos embora num restaurante diferente, né? Amor, vamos embora num restaurante diferente e tal. Vamos num lugar diferente. Aí... Primeiro local que a gente foi pesquisar. Instagram. Instagram, jovens. Hoje, a ferramenta digital aí de divulgação de... Não só de restaurantes, mas de diversos produtos, é o Instagram. Você quer pesquisar sobre determinado restaurante, né? Ficou falando sobre... Ficou... Ouviu falar sobre um restaurante. Piancó, né? De uma cozinheira que participou do Masterchef. Né? Como foi que eu fiquei sabendo desse restaurante? Ficou... Ficou... Alguém me disse, mas automaticamente já fui pesquisar lá no Instagram. Identifiquei o restaurante. Né? Nessa de pesquisar no Instagram, já tem todas... A maior parte das informações do restaurante, você já identifica lá na página do Instagram, né? Quais são o cardápio... O que tem no cardápio? Os preços e tal. Comidas diferentes, né? Olha, nunca ouvi falar dessa daqui. Esse tipo de comida e tal. Instagram, a principal ferramenta. Hoje, alguns restaurantes, né? Estão apelando para os influenciadores digitais. Mas... É... Você não tem um... Com certeza você deve ter um, né? Você segue alguém, algum influencer, né? Nas redes sociais. Não segue? Segue, jovem. Segue. Né? Você acompanha ali. Não diretamente, assim, ele fez alguma postagem e você já está visualizando. Não. Mas na hora que você tem a oportunidade, tem um tempo livre de estar ali bisbilhotando nas redes sociais, você vai lá, né? Verificar a postagem e tal. Olha, alguém postou em alguma coisa aqui em algum lugar, né? Pois os influencers aí estão sendo contratados, né? Para fazer divulgação de alguns restaurantes. Nessa brincadeirinha aí, jovens, com certeza tem um técnico em finanças ou um especialista em finanças, tá? Para analisar isso daí. Rapaz, vamos pagar um influencer para ele vir aqui, divulgar nosso restaurante, o que é que tem disponível aqui no restaurante e tal. Atendimento, mostrar o espaço, atendimento, mostrar o espaço, as mesas, né? Locais climatizados, né? Local em espaço aberto, beleza? Olha aí. Aí, o técnico em finanças, rapaz, vamos contratar, né? Mas vamos ver aqui o custo e tal, quanto é que a gente tem que pagar e quanto será? Vamos ter uma noção do retorno. Eu estou fazendo uma aplicação. Eu estou fazendo um investimento. Quanto de retorno é que eu vou obter fazendo esta aplicação? Pagando este influencer, né? Este influencer digital para divulgar o meu restaurante. Será que eu vou conseguir 10 clientes a mais daqui a uma semana? 20 clientes a mais? No final do mês, quando eu for contabilizar o meu gasto, né? E o meu lucro, será que eu vou ter prejuízo? Será que compensa? É feita uma estimativa sobre isso, Jonas. Técnico em finanças. Quanto é que eu vou ter que gastar aqui para que eu tenha retorno no futuro? Isso se chama aplicação. Beleza, isso se chama aplicação. E depende do tempo. Aquele ditado, tempo é dinheiro, tá? A gente vai identificar ele agora. Neste assunto aqui de juros simples. Tá legal? Fica atento comigo aí. Você vai participar comigo, não vai? Beleza. Cadê nossos polos? Ninguém mandou um boa tarde para mim ainda. Só Sandra Mota. Cadê a galera de Francinópolis? Queimada nova. Acompanha comigo. Vem aqui. Vamos lá. Olha só. O materialzinho aparecendo para você aí. No regime de juros simples, ele incide apenas sobre o capital investido. Portanto, o montante resgatado, o que é isso? O dinheiro resgatado. Aquele dinheiro que voltou da aplicação depende da quantia desse capital investido, do tempo da aplicação e da taxa de juros cobrada. Quer um exemplo melhor? Quer um exemplo melhor? Rapaz, estou precisando fazer uma reforma na minha casa. Analisei o gasto, preciso de 8 mil, mas eu não tenho 8 mil. Vou conversar com o banco ali, pedir para o banco emprestado ali. Vamos lá. Vou lá no banco, pedir 8 mil emprestado. Atré no aplicativo, no celular, hein, Sandra Mota? Você verifica ali, vai lá no aplicativo do banco e solicita o empréstimo. Mas você tenta, tenta, solicita, né? Aí o que é que o banco faz? O banco com a sua tecnologia, o que é que ele faz? Rapaz, vamos analisar a linha de crédito aqui desse rapaz que está pedindo o empréstimo, né? Vamos lá. Ele está comprando muito, ele fez compra no pão de açúcar, ele fez compra no carvalho, ele está pagando os outros cartões de crédito dele. Como é que o banco sabe disso? Jovens, eu brincava muito com isso, né? Na minha época de graduação com os amigos. Rapaz, meu amigo, você nasceu. Você nasceu e você fez o seu CPF. Acabou, meu amigo. Você não se esconde nunca mais, viu? Com o seu CPF, jovens, é possível descobrir tudo sobre você. Viu? Com o seu CPF, é. É assim que o banco analisa a sua linha de crédito. Me diga seu CPF, né? No aplicativo do banco já tem cadastrado o seu CPF, e o banco só pega o seu CPF e digita lá na procura da linha de crédito e tal. Rapaz, olha, ele compra muito no pão de açúcar, ele digita o CPF dele lá, ele paga. Ele compra muito no carvalho, né? Ele pediu, digitou o CPF dele na compra do carvalho, ele paga. Ele compra muito no Ferreira, né? Tem bastante promoção, né? Supermercado Ferreira, não é isso? Tem bastante promoção. Ele compra no Paraíba, né? Olha aí, rapaz, ele compra bastante e paga, né? E paga e tal. Isso ele não tem nenhum... O nome não tá no SPC, não, nem no Serasa, né? Não tem nenhum débito dele aí atrasado, não. Rapaz, vamos embora emprestar o dinheiro pra ele. Aí o banco vai emprestar o dinheiro, os 8 mil, pra que você possa fazer a reforma. Perceba que o banco nem perguntou pra que você quer os 8 mil. Você não precisa dizer. Tá certo? Ok. Ao lhe emprestar os 8 mil, banco, peraí. Eu vou te emprestar os 8 mil. Mas tu vai me pagar amanhã os 8 mil? Mas não, oxe. Mas se eu tô pedindo emprestado, porque eu não temo e tô precisando fazer a reforma, quero aumentar aqui o meu quintal, né? Botar a churrasqueira aqui, o espaço da churrasqueira, né? E se deixar mais arborizado aqui, pra chamar a galera pro final de semana, aquele churrasquinho padrão, hein? Quero dar um jeito aqui, reformar o quintal aqui e tal. Hein? Né não? Domingão, churrasco. Boa tarde, Kathleen. Tudo bem? Câmbio. Câmbio, Kathleen. Pois é. Fazer essa reforma aí. Vocês já ouviram falar na piscina vertical? Descobri hoje. Piscina vertical, joão. Se você não tem condição de ter a piscina, você compra um tanque e coloca o chuveiro. A água vai sair geladinha. Piscina vertical. Oi, oi, ó. Acabei de descobrir aqui que na casa da nossa professora pedagógica aqui tem duas. Aí você bota lá no quintal, né? O calor do Piauí, aquele calor padrão que todos nós conhecemos, convivemos. Tomar um banho naquela piscina vertical com aquela água gelada de um tanque, né? Você comprou um tanque e dá agora, pai. Hein? Chama. Ó. Maravilhoso. Não é? Pois é, jovens. Piscina vertical. Olha aí. Se for de temperatura ambiente, né? Aí lascou. É quente. Beleza? Mas aí o que acontece? Você conseguiu os oito mil reais, fez a sua reforma, quintal tá beleza, padrão, domingão, domingão, chama a família, né? Reúne a família toda, parente, aderente, cachorro, passarinho, todo mundo pro churrasco. Só que, jovens, tem que negociar com o banco, tem que pagar o empréstimo. Aí o banco, tudo bem, você não vai me pagar amanhã. Como é que você vai me pagar? Quanto tempo você quer me pagar? Aí você, olha, oito mil, né? Vamos dividir em vinte parcelas. Vinte parcelas de quatrocentos. Aí o banco, vinte parcelas, não, beleza, vinte parcelas. Agora, quatrocentos, né? Pera aí. Vinte vezes quatrocentos dá oito mil, né? Não, sim, correto. Só que você não vai devolver oito mil pro banco, chão. Vai, não. Você não vai devolver oito mil para o banco. O banco, ó, ó o detalhe. Com os oito mil que você fez a reforma hoje, hein? Ketlin, câmbio. A galera lá de Queimada Nova, câmbio. Com os oito mil que você fez a reforma hoje. Você dividiu, né? Vai pagar esses oito mil vinte vezes. Daqui a vinte meses. Não dividiu em vinte parcelas? Vinte meses, né? Um ano e oito meses. Daqui a um ano e oito meses, quando você terminar de pagar os oito mil. Esses mesmos oito mil que você utilizou hoje. Você vai conseguir fazer a mesma reforma daqui a vinte meses? Com esses mesmos oito mil? Não. Porque o preço do cimento vai estar mais caro. Material de construção vai estar mais caro. A diária do pedreiro não vai ser a mesma, vai ser maior. O projeto que você fez com o engenheiro não vai ser o mesmo valor. Vai estar diferente esse valor. Ele vai estar maior. Então, daqui a vinte meses, o banco quer um dinheiro com o mesmo poder aquisitivo, se não maior. Então, o que é que o banco faz? Vamos botar uns juros aí, uma taxazinha aí. Em vez de ser vinte parcelas de quatrocentos reais, bora botar vinte parcelas de quatrocentos e vinte. Quatrocentos e vinte. Aí, todo mês, você vai pagar quatrocentos e vinte. Quatrocentos e vinte. Vinte parcelas. No final, você vai ter devolvido para o banco oito mil e quatrocentos. Tá? Mas acredite. Isso aqui é um exemplo por baixo. Eu estou sendo aqui extremamente inocente nesse empréstimo. Viu? Porque o que o banco vai lhe cobrar para você devolver é mais de oito mil. Você vai devolver para o banco muito mais do que oito mil. A inflação hoje está altíssima, né? Tudo está caro. Você vai devolver para o banco hoje muito mais que oito mil. Viu? Isso, gente, é o ditado que tempo é dinheiro. Tá certo? O tempo é dinheiro. Então, a dica que eu lhe dou é... Precisa fazer uma reforma? Junta o dinheiro. Junta o dinheiro. Não faz empréstimo, não. Junta o dinheiro. Vai juntando e tal. Não tenha pressa. Eu não estou com pressa. Vai juntando. Está com o dinheiro? Aí sim, você manda fazer a reforma. Sempre precisar fazer empréstimo. Não está vendendo nada para ninguém. Está certo? Beleza? Beleza queimada nova. Câmbio. Câmbio Francinópolis. Seja seu capital e a taxa percentual dos juros na forma decimal. T. O tempo de investimento. J. Os juros. E M. O montante. Futuramente, esses termos, jovens, eles vão entrar na linguagem de finanças. Na linguagem de finanças, meu povo, o capital é o valor presente. O montante é o valor futuro. O meu tempo de investimento não é T. Vai ser N. Vai ser N. Mas calma que a gente vai fazer essa adaptação aos poucos. A gente acaba gerando, jovens, essas duas fórmulas para juros simples. Acabamos gerando essas duas fórmulas para juros simples. J igual a CIT. M igual a C mais J. Os juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Montante é igual ao capital mais os juros. Montante é o dinheiro que o banco vai receber de volta. O banco vai receber de volta o capital, aquele dinheiro que você pegou emprestado. Mais os juros gerados pelo tempo de investimento. Mais os juros gerados pelo tempo de investimento. Em resumo, o regime de capitalização simples, os juros são calculados usando como base o capital inicial. O juros é em cima do valor que você está pegando emprestado. Em cima do valor que você está pegando emprestado. Beleza? Galerinha, para o cálculo dos juros, o tempo e a taxa devem sempre estar na mesma unidade. E para isso, considera-se o ano comercial, aquele com 360 dias, sendo 12 meses de 30 dias cada. Olha aí, 12 meses de 30 dias cada. Beleza? De boa na lagoa. J igual a CIT e M igual a C mais J. Aqui eu estou apresentando a fórmula para vocês usando a linguagem que vocês devem encontrar num livro de finanças. Caso vocês pesquisem em algum livro de finanças, tem esse conteúdo. Você deve encontrar as siglas dessa maneira. O seu capital aí, jovens, é o valor presente. O seu tempo não usa a variável T, ele usa a variável N. Usa a variável N. Tá legal? E o seu montante é o quê? Valor futuro. O seu montante é o valor futuro. E o capital, o valor presente, mais os juros. Beleza? Resumo das nossas fórmulas. Olha aí, ó. Que a gente vai já aplicar, vamos começar a fazer questão. Beleza? O seu, seu capital. O I é a taxa. O T é o tempo. J é os juros. E o M é o montante. Atenção para o detalhe da taxa e do tempo. Taxa e tempo tem que estar na mesma unidade. Beleza? Taxa e tempo tem que estar na mesma unidade. Show de bola, show de bola, show de bola, show de bola, tranquilo. Atenção. Taxa e tempo deve estar na mesma unidade. E o tempo no mercado financeiro, galerinha? O tempo no mercado financeiro, olha só. Um ano tem 12 meses. Cada um dos meses tem 30 dias. Cada um deles. Espera aí, professor. Mas o mês de outubro agora tem 31. Mas quando eu estou falando em ano comercial, tempo comercial, todos os meses tem 30 dias. Professor, mas o mês de fevereiro tem 28 dias. considera-se que ele tem 30 dias. Considera-se que ele tem 30 dias. Beleza? E são 12 meses. 12 vezes 30, 360 dias. Ou seja, o ano para o sistema financeiro tem 360 dias. Tranquilo? De boa na lagoa? Tudo bem até aí? Muito bem. Muito bem, jovens. Ei, questão número 1. Acompanha comigo. Presta atenção. Olha só. Para a gente botar essa teoria na prática. Isaac pediu um empréstimo. De 3.600 a um banco. Vai pagar daqui a seis meses. Vai pagar daqui a seis meses. Com taxa de juros simples de 2%. Juros simples com taxa de juros simples de 2% ao mês. Olha aí. Quanto ele pagará de juros que quantia Isaac vai pagar ao final do empréstimo? Vamos lá. Vamos pegar as nossas informações. Primeira coisa. O dinheiro que ele pegou é emprestado. 3.600. Quanto tempo ele vai demorar para devolver esse dinheiro? Seis meses. Aí o juros pegou e colocou uma taxa de 2% ao mês. Atenção para o tempo e para o tempo e para a taxa. Tudo na mesma unidade. Tempo de seis meses e a taxa de 2% ao mês. Ele quer saber qual vai ser o juros devolvido. Ou seja, no juros gerado. E ele quer saber o montante, né? Qual é a quantia que Isaac vai pagar ao final do empréstimo. Ou seja, o montante. É só aplicar, jovens. Juros. Juros igual capital, vezes a taxa, vezes o tempo. Capital de 3.600. A taxa de 2% ao mês. Ou seja, 2 sobre 100. Lembra que a taxa está em porcentagem. Na hora que eu substituo na conta, fica o valor sobre 100. 2% é 2 sobre 100. Vezes o tempo, que é 6. Olha, pai. 3.600 vezes 2, vezes 6. Para cima, Bill. Hein? Voltamos. Câmbio, Kathleen. Câmbio, câmbio. Tirando foto. Lá fora. Oxente. Ué. Como assim, Kathleen? Câmbio. Chama na foto. Vou te contar. E eu aqui. Cadê a Kathleen? Cadê a Kathleen? Câmbio, câmbio. Vou te contar. Cadê queimada nova? Nós alunos de queimada nova. Câmbio. Nós alunos de Francinópolis. Câmbio. Ah, recebemos as fardas. Olha aí, que chique. Né? Teu todo mundo fartado, né? Olha aí, pai. Minha gente. Top, hein? Gostei, gostei, gostei. Né? A título de curiosidade, eu gosto da ideia de farda, viu? Você economiza roupa. É, tô falando sério. Eu gosto da ideia da farda, você economiza roupa, viu? 3.600 vezes 2, vezes 6. Olha aí, ó. Saiu tudo com a... Com a queima. Não entendi, Kathleen. Saiu tudo com a queima. Como assim com a queima? Não entendi. Com queima? Ah, distraído, né? Distraído, né? Essa aí é nova pra mim. Não sabia dessa, não. Simplifica aqui os dois zeros, né? 36 vezes 2, vezes 6. 72 vezes 6, né? 72 vezes 6. Olha aí, ó. 432. Não sabia dessa, não. É sério. Atualiza, né, professor? Eu não sabia dessa, não. Saiu tudo com queima. Tudo distraído, né? Essa aí é nova pra mim, é sério. Essa eu não sabia, não. Saiu com queima. Saiu distraído. Esse meme é novo pra mim. Vem pra 2022, professor. Atualiza, professor. Chefe 5. Tô precisando mesmo, tô precisando. Calculamos os juros. Como é que eu vou calcular o meu montante? Capital mais os juros, né? O capital que eu peguei emprestado, 3.600. Mais os juros, que é 432. Eu vou devolver quanto para o banco? 4.032. Vou devolver 4.032 para o banco. Beleza? De boa na água. Tudo bem até aí? Tranquilidade. Todos apostos. Beleza, jovens. Aí tá a nossa resposta, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir a ajuda aqui da produção pra deixar 3 minutos pra você analisar aí a nossa conta aí, ó. Quero você analisando a nossa conta. 3 minutinhos aí pra ver se você entendeu. E eu quero as dúvidas. Bacana? 3 minutos aí, produção. Pronto. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto